E aí, Sr. Jorge, você falou algumas vezes do seu pai aqui e da sorte que você teve de ter essa figura paterna. Mas a gente sabe que a ideia de masculinidade e de paternidade mudou muito dos anos 70, de quando você era um menino, até hoje. Eu queria saber como é que isso bateu em você, essa mudança da ideia de homem e de pai, que foram as primeiras noções que você teve como menino, o que era ser homem no lugar onde você cresceu. E o homem é o pai que você é, que você almeja ser. E aproveito para perguntar, tem alguma canção que você cantou, alguma coisa que você já fez no palco, que de alguma maneira represente uma ideia de masculinidade com a qual você não se identifica mais? Tem alguma canção que você olha para trás e fala, hoje eu faria diferente, hoje eu falaria isso de uma forma diferente? Pensando nessa perspectiva. Bom, alguma canção que eu faria diferente, composição minha, que eu tivesse... Deixa eu tentar ajudar nessa pergunta, porque eu tinha uma pergunta parecida com isso, e aí eu já passo a minha vez depois para as meninas. Porque o Instituto Geledés, que é um instituto voltado para a questão do feminismo negro, listou 12 músicas que são consideradas machistas e sexistas na forma como retratam a mulher. E ele incluiu a Amiga da Minha Mulher entre essas músicas. Você tem alguma relação estranha com essa música hoje em dia? É uma crônica, né? Então, é que inclusive surgiu um companheiro que traz essa personagem. Esse personagem é esse cara que... que quando a gente escreveu isso, a gente pensava nesse cara numa situação de desconforto, que todo mundo via aquilo, só ele que não via. Entendeu? Só que o... Na verdade, esse personagem não se explicou, né? E na época, ninguém teve coragem de cantar isso. Ninguém teve coragem de cantar. Ela é amiga da minha mulher, pois é, mas vive dando um em cima de mim. Enfim, enfim. Isso foi uma observação de um dos nossos companheiros lá. Ele começou a criar essa história e a gente começou a fazer essa... Eu, hoje, acho que tem esse lugar, sim, da mulher que ela não... Eu sempre fui o cara que cantou lá em cima, né? Maravilha de Mulher, Carolina. Sempre cantei exaltando. Sempre fui contra essa coisa de... de colocar a mulher num lugar desagradável. Mas, nesse caso, eu não entendia... não entendia a mulher nesse lugar. Eu entendia o cara nesse lugar. Era o cara que estava numa situação difícil, porque ele que se revela em dúvida sobre aquela situação, se ele pega, se ele não pega, né? Ele que fica numa situação desconfortável com a sogra, com o cunhado que está vendo aquilo, né? E a mulher dele que fica numa situação ruim. Então, eram crônicas que... Assim como Mina Feia, né? Que, logo depois, também se inscreveu. O cara fala... Minha Mina é feia, mas não tem problema, porque a sua beleza é interior. E a beleza está nos olhos de quem vê, né? E que amo feio, bonito lhe parece. Quando a gente fez músicas para churrasco, eu queria também ressaltar isso, a ideia era um lugar, a gente idealizou um lugar onde todo mundo se encontrava. O motoboy, a amiga da minha mulher, a feia, a véia, o parceiro, a burguesinha. Então, tanto é que era uma trilogia. Chegou a boca que não aconteceu porque a gente fez um DVD. É lógico que a gente toma esse cuidado, né? É lógico que cada vez mais esse cuidado é necessário de tomar. Mas, na época, a gente não pensava nisso. A gente pensava em fazer uma crônica que expusesse esses personagens de músicas para churrasco nesse lugar, que são figuras populares, né? Mas eu sei que existe esse cuidado a ser tomado e a gente está o tempo todo observando mesmo, né? Essas crônicas que a gente comenta e... Maria. E aí